Fala jovenzinhos, como vão vocês? Vocês estão bem? Eu estou ótimamente bem e bem-vindos à nossa quinta aula do curso do Selenium. Demorou, minha mão está aqui ainda, mas vamos fazer esse curso porque precisamos fazer esse curso. Eu já tinha gravado essa aula, quem me acompanha no Twitter viu que eu gravei essa aula inteira sem som, agora eu estou verificando exatamente se tem som. Então vamos lá, eu vou transportar vocês para o meu slide e vamos conversar um pouquinho sobre como procurar e interagir com elementos. Hoje a gente vai falar sobre a parte 1 disso, essa aula vai ser dividida em duas partes, porque entender como a interação dos elementos é dada requer um pouco de trabalho, um pouco de esforço para a gente pensar nisso, mas nada muito complexo, a gente vai sobreviver. Então a gente vai aprender hoje como procurar, então a gente até agora viu como usar tags, então como achar coisas por tags, a gente vai aprender algumas técnicas um pouco melhores depois na aula de hoje e a gente vai interagir de maneiras diferentes também porque a gente só tinha visto o clique. Então bora lá comigo. Nosso roteiro hoje a gente vai falar sobre atributos, basicamente. Nossa, já falamos sobre atributos, mas vamos falar mais um pouco sobre atributos, porque é sempre bom discutir um pouco sobre atributos. Vamos falar sobre atributos globais, um pouco sobre CSS, CSS, vamos entender mais ou menos como funciona o DOM e a gente vai aprender os novos tipos de find, find por id, por class e por name e a gente vai interagir com objetos web hoje, que a gente não interagiu ainda, como inputs e forms. Labels também, mas eu não coloquei aqui, achei que não valia a pena. Então bora lá, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender na aula de hoje é sobre atributos globais. Eu quero dizer o que com atributos globais? Quero dizer que são atributos que existem em todos os elementos, ou seja, qualquer elemento da web pode ter um atributo desse. Então a gente vai aprender a se localizar por esses atributos que são comuns para todos os elementos ou todas as tags do HTML. Eu deixei aqui dois links, eu vou deixar esses links na descrição do vídeo também, porque são interessantes. O primeiro link aqui, esse HTML spec, a especificação da linguagem do HTML e o de baixo developers do Mozilla. É muito interessante porque tem bastante coisa para a gente entender, diferentes tipos de atributos que são interessantes da gente aprender e estudar. Então vou deixar as referências aqui embaixo, mas eu sei que vocês também vão pegar esses slides no repositório que também tá aqui embaixo. Então fica a seu critério a hora de acessar isso aqui. Eu queria fazer um pedido muito importante antes da gente começar a discutir sobre essa aula. É um pedido singelo. Ele não vai fazer muito sentido, mas eu vou pedir. Eu quero que vocês esqueçam o Dom. Foi tão difícil colocar o Dom na cabeça. Por que que você não quer que a gente lembre do Dom, Eduardo? É só por alguns minutos, porque vai simplificar alguns tipos de analogia, mas depois a gente vai voltar a entender essas analogias dentro do próprio Dom. Então fica tranquilo. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é lá no Body. A gente tem o Body, que é uma super tag, né? Que todas as tags que aparecem na tela estão dentro do Body e lá dentro a gente tem vários WebElements. O Body não deixa de ser um WebElement, mas aqui eu quero que você pense em um WebElement abstrato assim. Qual WebElement nós vamos pensar agora? Em qualquer um. Pode ser p, div, a, qualquer elemento. Só pense em um elemento. E agora vamos pensar que temos dois elementos. Então a gente tem um atributo a e o outro atributo que pode ser a, pode ser b, pode ser c e vamos tentar mentalizar. Aqui eu trouxe uma tag aqui, qualquer uma delas que seja, tá vendo que eu deixei até o nome genérico, abre tag, fecha tag, um atributo e um valor. Isso é bem parecido com as coisas que a gente tinha visto até agora, mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a busca do selênio, porque eu preciso interagir, então eu preciso achar um elemento específico lá dentro. Então eu vou trazer aqui um elemento para a gente brincar. E esse elemento vai ser a div. Por que div? Porque div é um elemento que geralmente não aparece no HTML. Quando a gente pensa, ah, isso aqui é uma divisória, porque isso é de divisão, de campos, áreas no HTML. Então eu vou pegar uma div qualquer e é uma tag, elas têm um atributo e um valor e elas são idênticas até esse momento que a gente tem aqui. Então quando eu falar para o meu selênio, aqui embaixo a gente tem um código, vamos pensar aqui no código HTML acontecendo aqui. E eu falo, olha, pega para mim a tag name div. Então procura para mim selênio, acha, encontra um elemento que tem a uma tag name div. Qual desses elementos o selênio vai me dar? E aí você vai pensar, vai lembrar, não, mas no DOM aquela coisa vai trazer o que tiver primeiro e, bom, falamos que vamos esquecer o DOM, né? Porque imagina um cenário caótico assim, tá simples, né? Eu tenho dois elementos, mas eu poderia ter um cenário basicamente assim, que eu tenho vários web elements. E como é que eu vou encontrar o elemento que eu preciso, sendo que dentro da página tem um monte de elementos? Então como é que eu faço, né? Se eu quisesse esse elemento ou exatamente esse elemento ou esse elemento aqui debaixo, qual dos três elementos seria o elemento correto ou o melhor elemento para que o selênio me respondesse naquele momento? Então como eu não sei, então eu estou trabalhando no mundo, vamos supor que tudo seja um div, por exemplo. Qual é exatamente o elemento que eu estou procurando? Será que o browser tem uma coisa que me ajuda a identificar um único elemento? Fala, olha, selênio, pega para mim exatamente esse elemento. Não pestaneja, não procura, me dá esse elemento. Então dentro do HTML existe esse atributo que ele facilita para a gente, o nome dele é id. Aí você está vendo, aqui a gente tinha as mesmas divs, do mesmo jeito, então abre div, fecha div, conteúdo, e aqui a gente tem um atributo global, ou seja, qualquer elemento dentro do HTML, qualquer web element pode ter esse atributo. Então é um atributo chamado id. Hum, id? Interessante. Então esse elemento é diferente desse porque ele tem identificações diferentes. esse é o id um, esse é o id dois. Massa, a gente entendeu o conceito, mas como é que isso funcionaria na prática? Então por exemplo, ah, eu quero pegar esse e essa div que tem esse exato identificador. O Selenium tem um find ou um seletor para encontrar isso para gente, que é o findElementById. Vocês devem se perguntar agora em um determinado momento, assim na cabeça de vocês, será que dá para colocar um findElementsById no plural? A ideia da página do HTML como um todo é que a gente tenha um identificador único, ou seja, quando eu preciso destacar aquele único objeto, eu vou dar um id específico para ele. Ou seja, porque eu preciso interagir na folha de estilo, quando eu faço CSS para a página ficar mais bonita, ou quando eu preciso manipular esse elemento dinamicamente com JavaScript. Então geralmente a tag de id, ela serve para a gente identificar um elemento específico dentro do DOM. Então sem precisar navegar, sem precisar entender a tag. Se eu sei que esse atributo em especial, ele precisa ser identificável, identificável, vou colocar assim, a gente costuma colocar quando está desenvolvendo o ID. Então se você for desenvolvedor, bote ID em coisas que você precisa interagir e vai ajudar os amiguinhos e as amiguinhas e todas as pessoas que estão fazendo o teste disso. Então o ID pode simplificar bastante as coisas. Então dentro daquele universo caótico que a gente tinha, então por exemplo eu tenho aqui, olha, vários WebElements e cada um, eles tem o ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, 6, 7, 8 e 9. Só que geralmente não se coloca IDs em todos os elementos, só em alguns específicos. Então a gente vai entender o motivo disso daqui a pouco, mas é interessante vocês verem que quando esse elemento tiver um ID, esse identificador é único, então eu posso buscar o meu elemento exato, né? Do mesmo jeito que a gente tinha aqui, findElementById 1, então ele achou exatamente o elemento que tinha o ID 1, eu posso procurar o ID 5. Então aqui eu tenho o ID exato ID 5 aqui dentro. Então eu selecionaria exatamente esse elemento. Isso é interessante, né? Porque se a gente for olhar, é uma maneira mais fácil, né? Porque, por exemplo, imagina que tudo isso sejam divs ou tudo isso sejam p's ou li's, né? Independente do elemento que a gente tiver aqui dentro, a gente vai conseguir acessar ele diretamente. Eu vou trazer um exemplo mais palpável de um HTML na página mesmo, porque eu acho que vai ser mais simples a gente entender e absorver essa ideia toda, né? Então eu tenho aqui uma página que é a página da aula 5, a aula 5A. Olha que interessante, aqui eu tentei listar minhas linguagens de programação preferidas. A primeira é Python, que foi criada em 91, Haskell que foi criada em 90, Lisp que é de 58, Prolog que é de 72, são as minhas quatro linguagens de programação preferidas. Então eu coloquei elas aqui nessa ordem e olha que interessante, existe uma divisão aqui dentro, né? Então eu tenho uma div com id Python, uma div com id Haskell, uma div com id Lisp, uma div com Prolog e olha que interessante essa analogia. Você está vendo que no HTML todas as coisas são iguais, né? Então, por exemplo, aqui tudo é div, tudo tem um id, tudo tem h2 dentro e todos tem p. Os conteúdos são diferentes, mas a única coisa na tag div que diferencia uma tag da outra, é o id. Então, por exemplo, se a gente for olhar mais a fundo aqui, esse é o do Python e se a gente fosse descer esse quadradinho, esse seria o do Haskell. Então a div, ela criou uma divisão onde a gente colocou elementos lá dentro, então imagina ela como um container. Container é uma coisa que contém tem coisas lá dentro, né? Então, tudo que está ninhado dentro dessa div recebe as propriedades dessa div. E aí, se eu precisasse achar especificamente a div do Haskell, eu poderia ir lá, find element by ID e buscar Haskell. Funcionaria, seria ótimo e simplifica muito as coisas. Mas quando a gente está desenvolvendo páginas ou as pessoas que desenvolvem páginas não usam esses IDs para a gente poder testar. Infelizmente, gente, seria ótimo, como disse há alguns minutos atrás, pensem nas pessoas que vão testar isso também. E você também tem que testar, então é interessante. Mas por que diabos, quando eu estou olhando aqui esse HTML, todas as coisas são iguais, todas as tags são iguais. Por exemplo, div, 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 div e a gente tem um ID. E aqui aconteceu uma coisa que tem um estilo. Então, geralmente, quando a gente coloca tags, atributos em tags, a gente está se referindo a esse tipo de coisa, que vai existir uma modificação de estilo ou uma interação com JavaScript, também já disse isso. Então, eu trouxe aqui o CSS que tem nessa página, que é o estilo. Se a gente for olhar, não tem nada de muito místico aqui acontecendo. Olha que interessante, a gente tem no estilo do CSS uma coisa chamada div, ou seja, ele pegou todas as divs que tinham aqui dentro e foi colocando esse estilo. Cor branco, ou seja, a cor do conteúdo. Ou seja, Python, Haskell, criado, Prolog, Elisp, tudo isso tem fonte branca. Existe uma margem, um pad, para ele ficar distante um do outro, para eles não ficarem colados. E aqui existe uma família de fontes, que é a Monospace, que deixa todos os caracteres com o mesmo tamanho. Olha que interessante isso. Então, se a gente for parar para pensar aqui, essas coisas todas estão representadas e representam a mesma coisa. Ou seja, aqui eu tenho a visualização da página, que é essa caixinha preta com um título, né, H2 e um parágrafo de texto escrito. Aqui eu já tenho a div em si, o código HTML que originou essa página, que o browser visualizou. E aqui eu tenho o estilo CSS, que originou esse quadradinho para ele ficar dessa maneira, pretinho e tudo mais. Você está vendo que todos eles são divs, então esse estilo é aplicado em todos, né. Fonte branca, e aí margem, padding, né, para ficar à distância, tudo bonitinho, do canto também, né. E aí todos eles estão iguais. E o que muda aqui é especificamente o ID. Olha que interessante. Aqui eu eu tenho um ID Python dentro do CSS, então no CSS quando eu quero representar um ID, ele tem cerquilha. Isso é interessante porque quando a gente quiser inspecionar o código da aplicação, a gente às vezes precisa encontrar o que gerou isso. Então olha que interessante, para div que tem o ID Python, Python, ou seja, ou qualquer coisa que tivesse esse ID Python, a gente colocaria o fundo preto. Olha que interessante. Então ficou, background color black, ou seja, tudo preto. Aqui no Haskell a gente tem o tomato, que é essa cor meio laranjada. No lisp a gente tem o green, no prolog a gente tem o orange, laranja, esse é mais laranja do que esse, né. Mas tudo bem, a gente aceita e vai conseguir lidar com isso. Mas olha que interessante aqui, todas as peças se encaixaram. Então o estilo, a linguagem de marcação e a página, todas elas colaborando junto. Então o CSS age em cima do HTML, que fazem essa visualização ficar mais prazerosa para mim no browser. Ou seja, até uma manifestação artística, né. Eu poderia falar falar que isso é bonito ou feio, depende muito da sua opinião, mas o CSS ele é uma tag style, né, que a gente coloca dentro do nosso HTML. Pode vir de fora, não necessariamente precisa estar no mesmo arquivo, mas é interessante a gente ter essa visualização. Então o estilo, para ser aplicado, ele tem que ser aplicado em alguma coisa. Ou seja, nesse caso aqui usamos a div, que é a tag do elemento, e usamos o ID Python para referenciar exatamente essa div. Então colocamos um fundo preto nessa div. Por que que eu tô falando isso tão detalhadamente, tão pausadamente? Porque depois quando a gente for ver, né, as pessoas ficam reclamando, ah, mas quando é que a gente vai ver um sistema complexo? Como é que a gente vai automatizar um sistema? Muitos desses conceitos que são básicos e triviais, a gente perde. grande, ou se a gente pula para um sistema bem grande, a gente acaba esquecendo de automatizar coisas que são simples, né, e que são interessantes da gente entender os conceitos. Então, bora codar um cadim nessa aula aqui que a gente tem, que é a aula 05A, que também está dividida em partes. Eu vou vir aqui no meu editor, a gente tá onde paramos na aula passada, e eu vou copiar esse Firefox daqui, para a gente não ter que fazer o import, lembrando que você pode usar o Chrome, pode usar o que quiser. Então, new file, então a gente tem a aula 05, eu vou colocar underline 01 para a gente conseguir manter, caso a gente crie mais de um código nessa aula aqui. Eu vou aumentar a fonte, e aqui a gente importou, então, da biblioteca do Selenium, do módulo do WebDriver importamos o Firefox, e eu vou colocar aqui, aqui, por exemplo, vou variar o nome um pouco hoje. Então, não ligue se eu estiver olhando, porque eu tenho que olhar o código, não faço ficar olhando a câmera. Então, eu vou falar Firefox. Então, Firefox recebe Firefox, a gente vai navegar até a página, a gente aprendeu isso, então .get e vamos navegar até o http... selenium.dunossauro.live, se eu não errei nada, aula 05a.html. Legal, vou abrir isso para entrar no modo interativo, porque sim, porque podemos fazer isso. Então, python-i para entrar no modo interativo, aula 05.01.py. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se ele vai abrir naquela pagineta que a gente tinha pensado lá. Então, é exatamente essa página, olha que interessante. Eu vou dividir as coisas aqui para ver se fica melhor. A URL vocês viram aqui, então não tem tanta preocupação nesse sentido, de ficar vendo o que está escrito aqui. É literalmente essa URL, vou até tirar ela daqui para ficar mais fácil de ler. URL é essa aqui. Beleza. Então, a gente navegou aqui, a gente viu que tinham essas coisas. Olha aqui, mas uma coisa interessante, por exemplo, é que toda a div contém tem todo o conteúdo. Então, se eu quisesse procurar a div, igual a gente estava fazendo, igual a gente aprendeu normalmente, a gente faria isso, né? Ah, firefox ponto... deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui. Tudo maiúsculo, tudo grande. Firefox.findElementByTagName e a gente vai buscar a div que a gente queria. Div. Essa div, eu vou colocar aqui como div 1, porque é a primeira div que a gente pegou e dessa div a gente pode olhar uma coisa interessante, que foram coisas que a gente não viu ainda. Então, eu vou executar isso aqui no modo interativo mesmo, para não ter que abrir a página, fazer todo o processo. E eu vou pegar essa nossa div 1 aqui e vou dar um ponto text nela. E olha que interessante o resultado que a gente teve aqui. Porque, como isso é um componente, ele me trouxe o texto que tinha no H2 e o texto que tinha no P, né? Se a gente for mudar para cá, a gente pode olhar o HTML aqui e ver que temos coisas interessantes nesse HTML aqui. Vou tentar deixar ele maior. Então, a gente tem aqui, id Python e a gente pegou essa div e dentro dela tem esse texto aqui dentro mesmo. Massa, legal. Até então, nada de novo, né? Só que aí eu podia mudar isso aqui e falar, olha, me dá byid e me dá o Python. Então, agora, a partir de agora, a gente vai aplicar isso em cima dessa tag div que tem o id Python. Poderia existir outra coisa que não fosse uma div? Poderia. Qualquer coisa poderia ter essa tag. Lembra que a gente estava falando que essas tags são globais, né? Nesse caso. Então, eu poderia falar, olha, simplesmente pega para mim o que tiver o id Python e disso aqui a gente faz div 1.text. E a gente obteve o mesmo resultado. Olha que interessante. Então, por id, a gente poderia selecionar qualquer coisa aqui, né? Eu quero, ah, eu quero pegar o lisp agora. Opa, list não. Lisp. Div 1.text. E agora a gente tem exatamente o frame do lisp. E o interessante é que aqui a gente pode misturar o conceito que a gente já aprendeu, né? Porque, por exemplo, dentro dessa div eu poderia falar, olha, pega para mim o find element by tag name e me dá o h2 que tem aí dentro, ponto text. H2 ponto text. E aí ele só me deu o lisp. Do mesmo jeito, se eu buscasse o p aqui dentro, ele me trouxe só esse. Ah, mas se eu der um element, se eu consigo sair de dentro dessa div, não porque a gente está procurando dentro da div. Então, faria todo sentido a gente estar buscando dentro do escopo, só que existe nessa divisória do código. Isso é muito massa, porque a gente cria escopos menores, né? Então, por exemplo, ah, me dá todos os h2 que existem dentro de todas as tags que tem alguma determinada característica. Poderia fazer assim. Ou poderia ser mais específico, né? No caso, como a gente foi, e me dá exatamente essa div. Que é a div que carrega o ID, né? Então, eu vou voltar aqui no HTML para a gente dar uma olhada em uma outra coisa aqui. Então, nada de novo, né? Porque a gente viu tudo isso aqui. E se a gente quiser ver o estilo que está aplicado nessa página? Porque aqui não aparece nada de estilo. A gente pode vir aqui no Style Editor. Ou editor de estilo, não sei como isso vai estar no seu browser, pode ser que ele esteja em outro idioma. Mas aqui tem a explicação. A gente já viu isso aqui, né? Mas está aqui, ó. Div, quais são as propriedades que são implementadas lá. E aqui por ID, né? Esse hashtag, cerquilha, como você preferir chamar, ele é responsável exatamente por IDs, né? Como a gente já tinha dito. Então, é muito interessante a gente ver isso, né? Que eu posso selecionar o elemento que eu quiser agora e ser assertivo, né? Então, se eu quisesse buscar, por exemplo, essa é a div, vou chamar ela, vou mudar os nomes aqui. Div pai. E agora eu quero fazer uma div Haskell. Então, poderia ser qualquer nome aqui. Então, Haskell. Então, aqui eu poderia pegar a nossa div do Haskell e trabalhar com ela. E já dela aqui, pedir, por exemplo, vamos pedir dela o texto. Então, ponto text. E vamos printar isso aqui na tela. E vamos sair depois do browser. Vamos fechar o Firefox.quit. Opa, falta um T aqui. Legal. Vou fechar isso aqui. Acho que ele fechou o browser. Fechou. Legal. Então, vamos executar tudo aqui. Sem o modo interativo. E vamos ver se a gente obtém a resposta que a gente precisa do texto que está dentro dessa div. Ah, ele deu um erro aqui, porque provavelmente eu deixei o get vazio. Fui tirar o URL daqui, esqueci de colocar ela aqui. Vamos lá de novo. Aula 5. Agora tem que abrir, carregar a página, pegar o conteúdo que tem dentro. Aqui, Haskell, criado em 1990. Massa. Então, funciona. É interessantíssimo essa coisa de pegar por divs aqui dentro com o ID. Está vendo que as coisas funcionam de uma maneira que é bem mais massa do que como a gente estava fazendo antes, que a gente tentava encontrar o elemento e dentro desse elemento a gente fazia algumas outras maracutaias. A gente fazia hacks, como você preferir chamar, para tentar encontrar a característica exata do elemento que a gente queria. Então, dentro desse cenário, a gente conseguiu achar exatamente o que a gente queria, que era o ID específico. Ou seja, em vez de ter que procurar na árvore inteira do DOM, entrar nesse elemento, nesse, 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 nesse. A gente pegou exatamente um elemento e acertou, foi assertivo. Isso é bem difícil de acontecer, entendam? Não é qualquer coisa que você vai bater o olho assim. Às vezes as coisas não têm ID. Então, por que eu ensinei na força bruta primeiro? Porque a força bruta, ela sempre funciona, né? Via tag, sempre funciona. Mas ID, quando tem, a gente usa, porque simplifica a vida. Não é? Então, eu vou voltar aqui para o slide para a gente ver mais algumas coisinhas. Então, a gente colocou um tiquinho. E agora eu quero fazer outra proposta para vocês, né? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui nesse exemplo que a gente tinha, onde a gente tem um problemão, né? Imagina que agora eu quero selecionar mais de um elemento do que tem aqui dentro. Ah, você vai falar, bom, a gente pega tudo por tag, se for a mesma tag vai funcionar. Mas imagina que a gente estava trabalhando com divs. Imagina que todos esses web elements, esse, 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 esses nove web elements que estão aqui na tela, eles fossem divs. Então, não poderia usar tag name divs, né? Poderia? Poderia. Mas teria que fazer força bruta para encontrar isso no meio do caminho aqui, né? Então, eu vou dar uma ideia de que a gente quer selecionar só essas três divs. Então, aqui vai uma outra dica, né? Quando a gente vai pensar em... Lembra que a gente colocou estilo naquelas divs que a gente tinha? Python, tal, 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 tudo era uma caixinha, tudo era bem parecido. Mas imagina que, em vez de criar um estilo para divs, porque eu não tenho só divisórias daqueles blocos de texto. Por exemplo, poderia ter um menu e no menu tem uma div. Então, quando a gente faz isso, a gente quer atribuir características específicas para um elemento, né? Senão, as coisas ficam perdidas, né? Div, div, div. E a gente tem três web elements que a gente não sabe para onde vai, de onde vem. Então, quando a gente copia, né? Lembra? É aquela mesma discussão que a gente teve lá atrás. Quando eu selecionar um, qual ele vai me trazer? Nesse quesito, se eu buscar por div, ele vai trazer todas as divs. Então, existe uma outra subclassificação dentro dos atributos globais que se chama class. É um atributo class. Bom, class, como a gente pode entender, é basicamente, vamos pensar aqui, uma classe. O que é uma classe? Uma classe de operários, a classe trabalhadora. É um grupo de pessoas que tem o mesmo motivo, né? A mesma razão de trabalho ou a mesma razão de ser, se quisermos ser mais filosóficos. Então, aqui dentro desse contexto, o que tem de interessante aqui, de olhar e pensar, é que pensa que, geralmente a gente bota atributos, lembra? Para seletores de estilo. Então, quando a gente acha que coisas são iguais na página, muito possivelmente é porque elas têm a mesma classe. E aí, dentro dessa div, por exemplo, como a gente viu, tinha H2 e P, poderiam ter vários outros elementos aqui dentro. Antes da gente codar um pouquinho das classes, eu quero voltar com vocês no DOM para a gente discutir um pouquinho. Então, vamos relembrar a estrutura do DOM, e a gente vai relembrar a estrutura do DOM vendo essa página que a gente imaginou aqui com divs e classes. Legal? Então, vamos lá. A minha página agora, ela ganhou uma propriedade um pouco diferente, e aí agora a gente vai ver porque selecionar divs não necessariamente seria a melhor escolha possível dentro do contexto. Olha que interessante, eu tenho uma página, agora eu resolvi ser mais minimalista. Eu gosto mais de monocromáticos, então eu gosto de preto e branco. Então, não me interessa, para mim, tudo pode ter o mesmo estilo, porque eu quero manter uma consistência. Vamos pensar por esse lado, uma consistência de design. E as pessoas geralmente pensam isso, né? Integridade conceitual, são palavras que permeiam em torno disso. Olha que interessante, aqui dentro do H1, Aqui dentro da primeira div, eu tenho essa div que se chama... Não tem nome, né? Ela tem uma classe. Uma classe chamada tópico. E olha que interessante, existe uma classe CSS, lembra que o ID no CSS era dado por serquilha? Hashtag. Ou como você preferir chamar isso? Aqui, as classes são dadas por ponto no CSS. Então, é muito massa, né? Então, aqui eu tenho, olha, ele alinha o texto no centro, então minhas linguagens preferidas ficou no centro da página, em vez de ficar na página inteira, ficou no centro. Ela tem uma margem, um padding aqui, e aqui o linguagens, que é outra classe, tá vendo? Agora, lembra que a gente tinha um ID específico para Python, um para Haskell, um para Lisp, um para Prolog? Agora, todos eles fazem parte da mesma classe, porque o estilo que permeia aqui, está aplicado em todas essas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, todo bloco que a gente tem, essa divzinha, né? Todas essas divs têm o mesmo estilo aplicado. Então, em vez de ser específico, como a gente tinha feito antes, de, olha, pega essa exata div e aplica esse estilo, aqui a gente pegou e criou uma classe. Ou seja, um estilo que serve para mais de um web element. Vamos pensar por assim. Por cima, sim, mas funciona legal. Então, olha que interessante. Todas as nossas divs fazem parte, ou tem o estilo da classe linguagens. Então, isso é interessante. E essa classe aqui de cima, apesar dela ter a tag div, ela não faz parte desse grupo de estilo. Ela tem um estilo que é dela sozinho. Aqui a gente tem um asterisco, onde eu coloquei uma fonte para todos. Então, o asterisco aqui no CSS é para todo mundo. Aplica para todo mundo. É uma péssima prática, mas como nossa página é simples, a gente vai trabalhar legal aqui. Então, olha que interessante. Antes eu tinha uma coisa que era especializada em encontrar um único elemento, que é o ID. Agora, a gente vai ter que pensar que a gente vai poder buscar vários elementos que fazem parte da mesma família de estilo, ou uma classe. Vamos pensar por assim dizer. Então, olha que massa. Eu tenho aqui essa div linguagem, e eu posso, depois que sumir ali, eu tenho ali, browser.findElementByClassName. Boom! Então, a gente pode buscar por classe também. Então, olha que interessante. Ele vai seguir a hierarquia do DOM, que a gente tinha pensado. Então, você fala, olha, traz para mim a primeira div, porque findElement, então ele vai encontrar a primeira div no DOM. Pensem nessa hierarquia do DOM, ficou feio esse slide, mas ele funciona. A primeira div é a div do H1. Então, se eu quisesse achar esse elemento, eu não poderia usar a tag, ou só a tag, né? FindElementByTagName, porque ele me traria a tag do tópico. Então, eu poderia usar a classe específica para buscar, né? Então, findElementByClassName, linguagens, me trouxe esse elemento aqui, que é o primeiro elemento dentro da hierarquia do DOM que implementa essa classe. Obviamente, aqui, como podem ser mais, mais de um elemento, né? Antes a gente tinha um ID que era específico, aqui a gente pode buscar por grupos, então a gente pode dar, sim, um findElementsByClassName. E agora, olha que interessante, a gente selecionou, é um filtro bem mais legal do que o filtro que a gente tinha antes buscando por tagName, em que a gente buscava, ele iria trazer todas as divs para a gente, né? Aqui, nesse caso, ele trouxe todas as divs também, mas todas as divs que tem a classe linguagens. Aqui não estou especificando a div em específico, poderia ter outra coisa que também tem a... também aplica a classe linguagem, mas funciona igual, né? Porque ela tem o mesmo guia de estilo. Então, vamos codar mais um bocadinho aqui no B e só para a gente tirar aqui o crédito, né? Essas coisas estão no slide, mas é sempre mais interessante pôr a mão no código. Não sei por que, isso me empolga muito. Vou trazer vocês para cá de novo, eu vou importar tudo isso que a gente tinha feito aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Então, eu vou dar um new file, posso dar um duplicate, né? Acho que vai ser mais fácil. Então, aula 502, vou mudar essa aula para B, e a gente vai ver que esses IDs, obviamente, não fazem mais sentido. Mas agora a gente pode ser mais especialista, né? Em quesito de pegar vários elementos, um grupo de elementos que contém a mesma característica na classe. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a página com vocês primeiro, para a gente ver o que tem lá dentro. e vou abrir, obviamente, no modo interativo, porque eu adoro o modo interativo do Python, ele é fenomenal. Eu acho que a minha câmera tinha ficado aqui na frente, né? Se eu não me engano, da URL. Não, ficou o B certinho. Então, está tudo bem. Então, aqui a gente caiu nessa página aqui, minhas linguagens preferidas. Obviamente, isso aqui não é o CSS mais bonito do mundo, mas deu para sacar, né? Aqui todos eles têm a mesma classe, então, se a gente for olhar o Style Editor aqui, vou aumentar a fonte. Todos eles estão dentro de linguagens, e aqui a gente tem essa classe Tópico. Olha que legal que ele bota a referência, né? Onde está aplicado ali em cima. Então, se eu quisesse procurar aqui esse elemento, a gente vai ver que ele tem uma div aqui, e essa classe Tópico, e aqui, Linguagem. Massa e interessante. Então, agora, se eu quisesse, por exemplo, buscar o elemento exato que tem a mensagem do Tópico, eu poderia buscar por essa classe aqui. Embora você vai falar, mas essa classe só tem um elemento, faz sentido ser uma classe? A ideia aqui é a gente explorar possibilidades, e não fazer o HTML mais correto do mundo, mas se for para ter um elemento, compensa muito mais você aplicar só nesse elemento, em vez de criar uma classe para ele. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa classe do Tópico. Então, vamos buscar aqui por Tópico. Eu quero colocar Full Screen aqui. Então, vamos lá. Vou subir esse Shell aqui, para ficar mais maneiro. Então, a gente tem o Firefox, Firefox, Firefox.FindElementByClassName. E aí, por exemplo, se eu quiser o Tópico, Tópico, que não tem acento, acho que não, .text. E a gente tem lá minhas linguagens preferidas. Se eu quisesse dentro desse Tópico, está vendo que aqui, não necessariamente é verdade, porque esse texto está dentro do H1. Mas a gente vai abstrair isso aqui, porque eu poderia sim dar um outro FindElementByTagNameH1 e pegar o texto específico. Mas, nesse caso, não temos problema com isso. Então, aqui a gente buscou exatamente pelo aquele Tópico que a gente queria. Então, aqui eu vou voltar aqui. Tópico. E aí, se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui, em vez de pegar o Tópico, pegar especificamente todas as classes que são de linguagens, então, linguagens, eu poderia vir aqui e colocar linguagens. Eu coloquei linguagens ou languages? Linguagens, porque eu facilitei. Eu facilitando para mim mesmo. Está estranho eu de tocar, né? Mas está frio, bastante frio aqui. Então, aqui eu poderia pegar, por exemplo, FindElementsByClassName. E aqui a gente vai aprender uma lição interessante, né? Então, eu vou copiar essa linha, vou colar aqui. Connection Refused, porque eu fechei a página. Legal, a gente roda de novo. Não temos problema com isso, porque está automatizado e automatizado simplifica a vida. Então, a gente tem aqui já as linguagens, né? Que a gente queria. Então, eu vou pegar essas linguagens. Linguagens.txt. Aí você vai ver, bom, é uma lista, porque ele trouxe vários elementos. Então, o primeiro aqui é o 0, que é o Python. Aqui dentro eu tenho o Haskell, depois eu tenho o Lisp, e por terceiro eu tenho o Prolog. Então, eu tenho todas as linguagens de programação, todas com bloco, porque seguem a mesma classe. Aí você vai falar, bom, mas eu queria só o H1 dentro de todos esses elementos. A gente poderia fazer, não tem problema nenhum, né? Agora a gente continua usando a força bruta, por isso que eu expliquei ela primeiro, porque faz sentido. Então, vamos supor que agora eu quero só os H2 que tem aqui dentro. Então, for linguagem in linguagens, a gente vai pegar dentro da linguagem, eu quero dar um find element by tag name. Você viu que a gente pode ir misturando. tag name. E aí dentro dessa tag name, eu quero só o que for H2, e quero o texto disso aqui, e a gente vai printar isso aqui. Legal. Vamos executar esse for aqui, e ver o que que acontece. Find element by tag name. Ah, by tag tag. Tava estranho, tava grande demais. O legal de errar é isso, né? Porque a gente se diverte com o erro. Olha que massa. Então, a gente pegou tudo que tinha dentro do H2. Se eu quisesse pegar tudo que tá dentro do P, por exemplo, poderia fazer isso agora. Por que não? E agora a gente tem... Opa! Copiei com H2 de novo. Então, é isso. E aqui é tag P. E agora a gente tem criado, criado, criado. Pô, isso é muito massa, porque a gente conseguiu tirar coisas daqui de dentro. Ah, mas se eu quisesse as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu poderia fazer uma tupla disso aqui, né? Text. Lembram de tuplas? Então, a gente pode usar essa estrutura aqui. Então, eu vou dar um print nessa tupla com esses dois elementos. Então, o primeiro elemento da nossa tupla eu vou separar aqui quebradinho. Acho que vai ficar mais fácil de ver. Então, aqui eu tenho o primeiro elemento da nossa tupla. E aqui eu vou botar o segundo, que é, por exemplo, esse outro elemento que a gente quer aqui. em vez de by text, por exemplo, eu quero find by, ou, em vez de H2, eu quero P. E a gente printa essa estrutura aqui. Massa! Vamos rodar e ver o que acontece. Então, ele trouxe um combo casadinho, olha, do que tinha lá dentro. Olha que incrível! Python, criado, Haskell, tal, 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 tal. Por isso que as divs são legais, né? Porque a gente consegue isolar o contexto exatamente daquilo que a gente queria. Então, a gente pode usar as estruturas do Python para construir coisas diferentes. E fazer isso é muito massa. Porque agora a gente já virou muito mais especialista. Você viu que agora, em vez de procurar na página inteira todas as divs, aí tinha que ver a div que tinha o H2. Não, a gente já foi direto na classe correspondente e resolveu aquele problema. Então, isso é muito massa, porque funciona, sabe? É muito legal. Então, até então, agora, a gente entendeu basicamente como funciona, a gente viu dois atributos globais, mas é, obviamente, a gente tem mais coisas para ver, né? Então, eu vou fechar isso aqui e vou voltar para o meu slide. A gente viu IDs e classes, mas tem outros atributos globais, né? Foro ID e Class. E são coisas que vocês vão ver bastante, porque esses atributos, eles estão em todos os lugares, né? Então, autofocus é para quando eu abro a página e exatamente aquele elemento vai estar selecionado naquele momento. Vocês já abriram uma página que alguém mandou um link e a página rolou até o momento certo? Então, aquilo é dado com autofocus. Ou seja, exatamente eu quero que você foque nesse objeto. Tem o Access Key, que também é bem interessante, que é quando a gente quer personalizar teclas de teclado, teclas de teclado, obviamente, para acessar elementos. Então, eu tenho elemento A, elemento B, elemento C e eu posso dar nomes para acessar esses elementos mais fácil. Também é possível. A gente tem a tag title, que é muito legal, que é quando você deixa o mouse em cima de alguma coisa, por exemplo, e ele mostra o que aquilo significa. Aqui, por exemplo, tem um title. Quando eu boto aqui em cima, ele fala, abrir as ferramentas do público A. Então, poderia apertar A para resolver esse problema. Obviamente, vocês não estão vendo porque a janela não mostra, mas, sabe, autofocus é quando você deixa aqui e ele aparece, o title é quando você coloca e aparece uma mensagem em cima desse elemento. Vocês já viram isso, que eu sei. Por exemplo, eu poderia botar uma tag aqui, dessas, aqui no nosso elemento, aqui da nossa página. Eu vou abrir a nossa página aqui e vou editar o HTML dela em tempo real, porque a gente pode fazer isso. Então, eu vou dar um F12 aqui. Vou aumentar a fonte aqui. E aqui nessa div, por exemplo, eu vou colocar esse atributo que é massa. Por exemplo, title. E vou falar que é o meu título. Se eu conseguisse digitar por causa da configuração do teclado, seria ótimo. Title. E aqui no meu título, eu quero, por exemplo, título. A gente modificou e agora, quando a gente colocar em cima de algum elemento que tenha isso, ele vai aparecer aqui para a gente. E embora, acho que não apareceu aí para vocês, para mim apareceu. Eu estou vendo aqui o replay do vídeo e ele não está aparecendo. Que triste. Mas funcionou. Então, é a tag que bota um título em cima das coisas quando a gente passa o mouse. Infelizmente, não deu para ver. Se eu tentar mudar isso para algum outro lugar, isso vai funcionar? Então, title. Vou colocar dentro do elemento que está na div aqui para ver se funciona. Também não apareceu para vocês. Triste. Estou vendo aqui no replay. Mas essa tag, ela coloca um título quando a gente coloca em cima de alguma coisa. Igual aqui, apareceu. Firefox Homepage. Funciona para isso. E a gente tem outros elementos como hiding, por um exemplo, que servem para ocultar. Então, um objeto oculto dentro do HTML. Então, ele não aparece na tela. Fiquei triste do title não ter aparecido. Testem. Funciona. Então, legal. A gente falou um pouco sobre atributos globais aqui e a gente precisa entender agora os elementos da web como um todo. A gente já falou sobre IP, div, alguns outros elementos, mas tem elementos em especiais que a gente precisa estudar e entender como eles funcionam. Mesmo que seja de uma maneira simplória, porque isso demanda bastante tempo de estudo. Então, vamos voltar aqui nos elementos. Os primeiros dois que a gente vai ver o input são input e label. Input é qualquer coisa que eu acho que coloquei aqui. Como a gente viu na aula de Python, o input é qualquer elemento web, nesse caso, porque a gente está dentro do browser, em que o usuário ou a pessoa que vai usar o seu sistema ela pode interagir com isso. Ou seja, é um botão que a gente vai clicar, é um texto, um campo de texto e qualquer coisa desse gênero. É um input onde o usuário vai inserir dados dentro do nosso sistema. Então, a pessoinha está lá, felizinha, e digita alguma coisa lá ou clica, seleciona alguma coisa dentro do nosso menu. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui bem grotesco, mas é interessante para a gente treinar porque a gente está aqui para brincar e se divertir e aprender, não precisa estar bonito. Olha que interessante aqui, a gente tem um H1, promoção do Selenium Cinema. Todo cinema tem essas promoções. Promoção para o Oscar de 2020 valendo um ano de cinema grátis. Então, qual é o melhor filme do ano? Ou qual é o indicado do Oscar que você acredita? Então, quem ganhar isso e responder primeiro vai ganhar um prêmio? Poderia ser feito qualquer coisa dentro desse escopo, eu não vejo problema. Mas a ideia aqui tem aqui um label, olha que interessante, tem três labels aqui, embora aqui tenha um H1, um P, tem um label aqui, qual o melhor filme do ano? Qual o seu e-mail? Qual o seu telefone? E aqui a gente tem quatro inputs, o primeiro input é o de texto, o outro é de e-mail que também é um tipo de texto e aqui tem um telefone que também é um tipo de texto e um botão que também é um input. Pensem nisso. Então, vamos lá, aqui a gente tem esses quatro inputs e se a gente for olhar o HTML deles aqui, a gente tem aqui um label, olha que interessante. E aqui as tags são bem maneiras, né? A gente tem aqui esse label e esse label ele fala label, label é como se fosse uma etiquetinha, né? Eu dou um nome para alguma coisa, então o input ele vai cru, né? Um input de texto e o nome dele é filme. E aqui a gente tem um label para filme, tá vendo? For filme, que é esse nome filme. Tá vendo que os atributos eles começam a se linkar, né? Por isso que a gente estuda bastante atributos, né? Porque faz bastante sentido a gente olhar isso, né? Então a gente tem um label que aqui é o melhor filme do ano, que é o conteúdo do label para o filme, que é esse label de número 1 aqui com o input número 1. Massa, né? É massa demais, eu sei que é. A gente tem um br aqui, br é uma coisa para pular linha. É de break line, sabe? Pula linha. E aqui a gente tem o outro 2, né? Que é qual o seu e-mail? Então a gente tem um label for e-mail, que é o nome desse aqui e tá errado, né? Tá errado esse form aqui, eu não sei se ele vai funcionar, mas tudo bem. aqui era for e-mail, que era esse aqui. Então tá vendo que aqui o tipo desse input é texto. O tipo desse é e-mail, o tipo desse é texto, mas tem algumas coisas, né? Name, telefone, tem alguns validadores e é possível de ter isso. E o último, o quarto e último é o input do tipo submit, ou seja, submeta isso, envie essas informações para mim. Então eu trouxe aqui o body e o dom para a gente discutir um pouco sobre esses atributos, né? Então a gente tem o H1 aqui, que é promoção selenium cinemas. O P, lembra como eu tinha dito? E aqui tá errado, mas acho que eu fiz deploy certo. Será? Se não der certo, é bom que a gente aprende uma coisa a mais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o filme, que é o input. Aqui eu trouxe só os inputs que eu achei que eram mais interessantes. Então ele tem um nome, olha. Find, tá vendo? Tem mais uma coisa específica para a gente colocar isso aqui dentro. E por que o selenium tem um findByName? A gente não tinha visto esse atributo até então. O atributo name, ele tem uma coisa especial nele. Todo dado que pode ser submetido dentro de um formulário tem um atributo chamado nome. Porque quando eu envio esse formulário, eu preciso saber qual é o nome do campo que foi enviado. Então a gente tem um nome específico para esse dado específico. Ou seja, qual é o input? O input é X. E dentro desse input eu tenho que ter um nome específico para ele. Então, por exemplo, aqui eu posso buscar por nome, como está ali embaixo, né? Find ElementByName. O selenium tem um seletor, uma coisa para encontrar o ByName cru, porque todo formulário precisa de nome. Então, todo input, está vendo que eu não coloquei isso no atributo global? Porque não é um atributo global, mas é um atributo específico do tipo input. Então aqui eu poderia procurar por nome filme, e aí eu poderia procurar também por nome e-mail, né? Que está errado aqui, mas a gente vai relevar. Espero que o deploy tenha sido certo. E aqui ele tem um placeholder, que também é um atributo exclusivo. Está vendo? Eu gosto de atributos, eu falei que o estudo de atributos ia se aprofundar, né? Então aqui a gente tem um placeholder aqui, que é o que vai ficar dentro do input quando não tiver nada digitado lá. Então, por exemplo, aqui, xxx.xxx.xxx. Que é mais ou menos um template do que vem a ser um e-mail, né? Então, por isso ele tem essa característica. A gente tem outro input aqui que a gente pode buscar, né? depois que é o de telefone. E o de telefone aqui, ele tem uma coisa interessante. Ele é um tipo texto, o nome dele é telefone. E aí ele tem um pattern, que é um validador para saber se a gente digitou certo o que precisava ser digitado. Então, olha aqui. É 0, barra D, barra D, que são dois dígitos, mais quatro ou cinco dígitos, com traço ou sem traço, mais barra D, quatro. Eu vou deixar linkado aqui, lá em cima, a aula de expressões regulares, porque precisa entender de rejex para a gente conseguir seguir aqui. Mas, se vocês acharam que não ia ter mais código, obviamente, vai ter mais código, porque a gente precisa entender. Isso aqui, a gente vai para a aula 5C. Então, eu vou para o código. Vamos brincar de codar. Eu vou duplicar isso aqui, duplicate. E aqui é o 3. Poderia ter separado em ABC. Faria mais sentido. Então, o que eu vou mudar especificamente aqui é só o... para o C. Então, vai buscar essa URL e a gente vai até lá para ver o que acontece. Fechar esse modo interativo. Vou rodar aqui no 3. Nosso exercício 3. Legal. Abrimos o browser e agora a gente tem esses campos aqui. Agora a gente vai aprender um conceito novo que a gente não tinha aprendido ainda. A gente não tinha aprendido a digitar, né? A gente só aprendeu a clicar. Então, eu vou fixar aqui e vou falar o seguinte para o Python aqui. Eu acho que eu gostaria muito de conseguir dividir isso em dois, assim. Para ficar bonitão para a gente poder... estudar. se fosse no i3 eu já tinha resolvido isso com um clique. Então, legal. Vou deixar selecionado aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui o que está rolando aqui nessa página aqui. Acho que assim está bom o tamanho. Então, aqui a gente tem um atributo lembra que tem um nome específico. Vamos abrir o console aqui e olhar para ele aqui dentro. Então, a gente tem um P porque aqui a gente tem um tipo o nome o label e o tipo texto com o nome filme. Então, a gente pode dar um findByName aqui. Legal. Então, vamos lá. Então, firefox.findElementByName e aí eu quero qual o nome que eu quero. O nome é filme. Olha, ele selecionou esse elemento para a gente aqui e trouxe o resultado dele aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu quero limpar esse shell para a gente conseguir olhar um pouco melhor para ele aqui. Eu vou diminuir o tamanho do jeito que a gente consiga interagir. Então, firefox.findByElement. Então, eu vou selecionar aqui e falar que isso aqui se chama filme. E aí, desse filme, olha que louco agora. Agora as coisas vão ficar interessantes. E eu vou falar escreve para mim aí dentro o nome do filme que eu quero que ganhou o Oscar de 2020. Então, por exemplo, .sendkeys. Então, sendkeys é envie teclas. Então, envie como se eu estivesse digitando freneticamente aqui. E aí, eu quero digitar, por exemplo, ah, que filme você acha, Eduardo, que merecia o Oscar de melhor filme de 2020? Ah, por exemplo, Parasita. E aí? Vocês viram o que aconteceu aqui? E ele simplesmente escreveu aqui em cima. Massa, né? Eu sei que é massa. E aí, por exemplo, se eu quiser selecionar o outro nome aqui, filme, o outro é o meu e-mail. E aqui no e-mail, eu vou selecionar e-mail e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ele vai encontrar esse elemento antes. Não tem um elemento chamado e-mail porque eu fiz o deploy errado. Legal, a gente corrige aqui. Não tem problema. Aqui, o name desse field em específico aqui que eu quero. Qual é o seu e-mail? Ele ficou com name, filme. Eu vou trocar aqui para e-mail. Está vendo que a gente pode se divertir também alterando o HTML da página. Não tem problema. Então aqui, find by e-mail. Agora ele achou o elemento que eu queria e vou dar um send keys aqui. Send keys. Qual é o meu e-mail? O meu e-mail pode ser dudu arroba edu ponto nossa dudu arroba du ponto edu Poderia ser um e-mail válido, porque ponto edu existe. E aí ele colocou lá para mim. E aí, está muito massa, está muito massa. Só que aqui no telefone, lembra que a gente tinha visto uma coisa que era um validador de form? No telefone eu não posso colocar qualquer groselha aqui, porque ele vai falar que isso está errado. Olha que interessante. Eu vou colocar os números aqui aleatórios e vou clicar fora do form. E ele falou que isso está errado. Ele abriu uma mensagem aqui que está escrito Please match the requested format. Então, está aqui. Please match the requested format. Ou seja, tem um formato específico para colocar aqui. E ele está explicando para mim que eu tenho que colocar nesse formato. Então, 0, 19, que é aqui do interior de São Paulo. E aí eu vou colocar um número. 9, 8, 7, tal, 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 tal. Tudo ao contrário. Agora eu cliquei fora. Então, o validador está funcionando. Massa. Então, vamos fazer isso aqui, obviamente, aqui dentro. Então, ao invés de usar por e-mail, eu poderia procurar agora por telefone e mandar o telefone válido aqui que é 019, são três dígitos. 019, 987, 654, 321. E ele mandou para cá e está válido. E aí a gente precisa achar o botão enviar que o nome dele provavelmente é enviar. vou inspecionar o elemento aqui e está aqui, name enviar. Então, o enviar é diferente de todos, a gente não vai mandar o send keys, a gente tem que mandar um clique. Então, find by name enviar ponto clique. E aí ele clicou nesse elemento. Nada aconteceu porque nada aconteceria aqui. Ah, como assim, Eduardo? Nada aconteceria porque a gente não aprendeu todos os conceitos de HTML o suficiente para poder migrar isso aqui. Mas, obviamente, a gente pode fazer isso. Então, eu vou formalizar aqui com vocês. Vai ficar repetitivo aqui o código? Vai mais. Vai ficar ótimo para a gente fixar na memória aqui como funciona. Então, firefox.find element by name. E aí vou procurar o nome telefone e vou preencher com o meu telefone. então, ponto send kiss. Eu vou fazer de todas as maneiras possíveis aqui. Primeiro eu vou colocar o filme. Filme. Eu quero filme. Parasita. E aqui eu vou selecionar o elemento diferente do que eu fiz aqui em cima e vou botar numa variável para vocês verem que existem várias possibilidades de fazer a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, é o e-mail. Eu vou arrumar o e-mail que está lá no deploy e quando você for testar o código que está aqui é o que vai estar valendo. Show? Então, find element by tag name e-mail by name e-mail e aqui, por exemplo, eu posso pegar esse elemento e-mail e mandar o send kiss para ele. Send kiss e aqui o meu e-mail é dudu arroba edu arroba du ponto edu e aí a gente tinha o telefone. O telefone tinha uma máscara que era um pouco mais chata de fazer, né? Então, find element by name e aqui eu vou colocar telefone e aí telefone e aqui dentro do telefone eu poderia mandar o telefone ponto send kiss e respeitar aquela máscara muito doida que a gente tinha passado, né? Zero dezenove nove oito tal, tal, tal um atrás do outro. Com isso a gente consegue preencher o form massa, né? Funcionou do jeito que a gente queria e isso é interessante demais. Se a gente for aqui provavelmente ele vai dar um erro nessa linha aqui que preenche o e-mail porque o campo lá está como filme e infelizmente cometi esse erro juvenil aqui mas vamos rodar de novo aqui e entender o que está acontecendo. Então legal, vamos ver se ele vai preencher o formulário aqui para a gente preencheu funcionou agora só falta a gente clicar para enviar, né? de fato o que aconteceu aqui vou aumentar para vocês darem uma olhada então ele preencheu aqui preencheu o e-mail preencheu o telefone e beleza faltou clicar, né? Então eu preciso achar o firefox.find element by tag name by name, né? E aí o nome que eu quero é o enviar e aí eu dou enviar.click e a gente conseguiu automatizar esse formulário inteiro massa mas não ficou legal, né? porque eu ainda não gostei de como está acontecendo aqui então eu vou fazer uma função para preencher esse formulário porque acho que a gente é muito mais do que isso, né? Então eu vou fazer aqui, ó def melhor filme legal que a gente aprende um pouco de python aqui então eu quero saber o nome do filme que eu vou mandar para cá filme eu quero colocar um e-mail aqui dentro eu quero colocar um telefone e simplesmente isso e ele vai enviar para mim e vai preencher tudo legal para a gente seguir aquela padronização eu vou colocar aqui o browser também para a gente enviar tudo da melhor maneira possível então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro é falar, olha browser ponto find element by name filme e aqui é entre aspas, né? ponto send keys e aqui a variável que a gente passou aqui é filme legal a mesma coisa que a gente faria para o telefone telefone aqui a gente vai mandar o telefone e aqui tem mais uma coisa que ficou intermediária aqui no meio que era o e-mail e-mail e a gente vai enviar o e-mail que a gente enviou aqui e vamos clicar e falar para ele clicar, né? então a gente pega isso aqui find element by tag by name e a gente passa o enviar ponto clique e aqui a gente conseguiu formalizar tudo que a gente precisava e fazer tudo isso aqui ser uma única função olha que massa então eu vou pegar vou separar por vírgula tudo que a gente tinha mandado aqui então isso aqui o meu telefone e aqui o enviar enviar não precisa, né? então é só isso aqui então melhor filme a gente vai passar tudo aqui então a primeira argumento que a gente tem que passar é o Firefox que é o nosso browser e a gente passou todos os elementos que a gente queria que ele preenchesse para a gente olha que massa vou organizar isso aqui para ficar mais bonitinho tal e a gente conseguiu mandar executar aqui o melhor filme de todos os tempos que é o parasita o meu e-mail o meu telefone e agora quando eu abrir ele vai executar tudo menos o e-mail mas eu vou resolver isso agora porque eu vou arrumar o deploy e como eu disse os melhores deploys são feitos durante as aulas né? incrível isso então eu arrumei aqui para esse name chamar name eu vou executar aqui no modo interativo só para vocês verem que arrumamos isso ah ficou um quit aqui embaixo peraí vou executar de novo e agora ele vai parar e vai preencher o form lá para a gente dar maneira certa legal opa estou aumentando no editor em vez de aumentar aqui então funcionou olha e todos os tags estão corretas aqui né? só para vocês darem uma olhada aqui de novo find element by name então filme e-mail telefone enviar e aí ele clica em enviar e não acontece nada porque a gente não sabe HTML suficiente para isso mas temos aqui feito essa função e ela ficou luxo demais né? conseguimos já preencher nosso primeiro formulário então vou dar um firefox.quit aqui para fechar e a gente conseguiu preencher o form vou deixar claro essa função bem comentadinha aqui para a gente preenche o formulário do melhor filme de 2020 massa então temos aqui já tudo organizado então ele encontra os elementos e manda tudo para a gente com sendkeys e com clique maravilhoso está tudo funcionando sou um ótimo professor quando se fala no quesito cantar desculpem por isso então vamos lá e vamos aqui para a nossa reta final porque tem um elemento que a gente não falou ainda que é o form 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 significa formulário e o que é um formulário? exatamente o que a gente acabou de preencher só que a gente não tinha um web element específico para formulário porque a gente não tinha estudado formulários faz sentido? então vamos lá form são elementos ou forms no caso está errado tipo de gramática então forms são elementos que contém que aninham os elementos responsáveis pelos inputs do usuário massa e existem vários atributos dentro desse form e a gente vai falar só sobre três sobre o target o action e o method hoje depois a gente pode talvez falar sobre eles mais tarde se vocês tiverem curiosidade comentem aqui comentem no chat conversem comigo a gente pode fazer isso ficar melhor depois então basicamente essa é a sintaxe do form como um todo então a gente abre form fecha form tem o target o method do action e vários inputs aqui dentro então a gente viu que tinha input de botão input de e-mail input de sabe vários tipos de input só que agora como a gente já sabe inputs a gente quer saber sobre o formulário em si então o que que acontece a gente tem aqui target e o que que esse target significa o target tem vários como que eu posso dizer vários valores válidos pra esse método ele é fechadinho né então o que que é target target é pra onde a gente vai redirecionar a página então olha que interessante tem um que é underline self o underline self fala pra gente olha quando eu submeter esse form você faz na self ou seja myself eu mesmo então vamos supor Eduardo preencha esse formulário aí ele vai lá faz assim uuu e volta e é o mesmo a mesma página que tá em jogo quando eu falo blank é como se eu viesse aqui pegasse o ferris e falasse olha abre na outra janela aí ele abriu nessa outra janela meu cabelo não deve estar muito bonito mas aí ele transferiu a responsabilidade daqui pra lá e abriu outra window não é o caso do self que é myself eu mesmo e é nós então ele vai abrir na mesma janela a gente tem coisa sobre métodos e é o method se vocês quiserem procurar depois sobre protocolo http ou verbos http vocês vão crescer muito pessoalmente como pessoas que trabalham com tecnologia e a gente tem basicamente dois métodos que é o get o get é o pega aí e o post é o envia então quando a gente fala get vamos supor que é um get com self então ele carrega a mesma página com os atributos que a gente enviou dentro do formulário a gente vai ver isso daqui a pouco e o post é envia dentro da requisição da web e a gente não vê esses dados eles vão pelo protocolo http legal nada muito complexo não preciso entender isso agora mas basicamente quando a gente dá um get ele coloca na nossa url quando a gente dá um post ele coloca dentro do pacote e não mostra isso pra gente e o último dos que a gente vai ver hoje é o action e o action basicamente é onde vai ser feito esse request ou seja quando eu clicar no botão submeter do form vai lá olha Eduardo submete aí aí submeti e aí ele vai mandar essa requisição para outra página lembra do navegador que a gente estava vendo o navigate então ele vai pegar isso aqui e vai submeter em outra página então eu poderia falar para ele usar isso em outra url ou seja busca no google essa palavra que eu mandei dentro do meu formulário ou poderia carregar aqui mesmo então ele vai fazer a request para self ou seja que é a página a url aonde eu estou naquele determinado momento e também funciona massa então legal aprendemos o que é o form as três principais o target lembra target é o que vai acontecer quando a página rolar ela vai continuar aqui ou vai abrir outra aba outra janela o método é se a gente vai enviar pela url ou escondido e o action é basicamente se a gente vai carregar uma outra url ou se a gente vai fazer na nossa próprio na nossa próxima na própria página legal legal então está quase acabando e a gente chegou aqui no final onde a gente vai juntar todos os conceitos que vimos na aula no aula 5 então bora codar um pouquinho porque codar é sempre melhor então vamos lá vou duplicar esse arquivo então 0304 legal nada disso me interessa porque eu não sei se aqui tem melhor filme ou nada então vou apagar tudo e aqui em vez de ser aula 5C é literalmente aula 5 agora a gente vai ver que existem páginas um pouco mais complexas e por isso que vale a pena a gente estudar e entender os conceitos porque essa página ela é um pouco sinistra demais mas assim ela tem coisas que são difíceis de interagir e vocês vão entender o porquê quando o HTML dessa página carregar se ele carregar internet deuses da internet me ajudem carregou aqui a gente tem basicamente um formulário é isso mesmo é um formulário por exemplo de cadastro ah formulário como podemos chamar você qual o seu e-mail qual a sua senha e qual é o seu telefone aqui eu não me dei o mérito de colocar o validador porque vocês já entenderam que podem ter validadores no meio do caminho só que aí o que rola aqui vou dar um F12 aqui pra vocês verem junto comigo que essa página ela é deveras muito mais complexa do que as páginas simples que a gente tava vendo e por isso que eu falo olha não vale a pena automatizar um sistema pra aprender no começo porque tem muita coisa aqui dentro então vou botar a maior fonte que eu consegui aqui e vamos olhar isso aqui aqui dentro tem um grid aí já começou tem o head main aside footer várias tags o header é o que tá aqui em cima o aside é o que tá do lado o main é o que tá no meio o footer é o que tá embaixo legal então a gente tá no main dentro do main existe um field set que é outra tag quando eu faço eu faço um conjunto de campos e dentro desse field set a gente tem essa legenda formulário e aqui a gente tem um form presta atenção que aqui a coisa fica legal então o form ele tem a action lembra action que é cerquilha hashtag como você preferir chamar isso aqui e dentro dessa hashtag significa que isso vai acontecer aqui o método vai ser get e eu coloquei o autocomplete off pra ele não ficar tentando adivinhar se a gente já escreveu isso alguma vez ou não então massa prontos pra abrir o formulário dentro do formulário eu tenho divs então olha que massa isso aqui tá dentro do main que tá dentro de um field set que tá dentro de um form que tem uma div e aí dentro dessa div olha porque é interessante a gente tem aprendido o name porque input sempre tem name olha como isso é massa então aqui eu tenho um label que é o l nome aqui eu tenho um id nome aqui eu tenho uma class que não tem nada mas eu tenho um name que é nome type text e o valor não tem nada porque eu preferi esteticamente não colocar nada aqui dentro poderia colocar alguma coisa aqui dentro value poderia mas não fica muito bonito eu prefiro sem esse value aqui acho que mais sucinto mais bonito mais simples mas essa é uma decisão estética da minha pessoa que fez essa página então olha que massa então aqui dentro de cada lib de cada div eu tenho uma coisa chamada form group e aí eu tenho uma div form group que tem um label e um input deixa eu subir isso aqui mais então eu tenho várias divs div label form group form group label input form group label input form group label input então a gente tem várias coisas aqui que a gente pode preencher e checar obviamente porque a gente pode fazer testes nessa página a gente ainda não vai falar sobre testes mas aqui dá pra checar coisas e isso é muito massa porque tem id em todas as coisas eu tentei fazer bonitinho pra você poder se divertir depois pega essa página brinca, testa faz o que você achar mais legal porque é tudo permitido a página tá aí o deploy tá feito você pode brincar então eu quero preencher esse formulário aqui e agora eu quero enviar ele e aqui uma coisa interessantíssima vai acontecer mas a gente vai precisar preencher o formulário primeiro é bom que fixa na cabeça então vamos lá eu vou dar um F12 de novo pra gente entender aqui dentro do grid dentro do main dentro do fieldset dentro do form dentro da div name, nome name, e-mail name, senha name, telefone name bnt que é de button nomes péssimos mas tudo bem então é nome, e-mail, senha, telefone e btn legal vou voltar aqui pro código pra gente brincar eu vou mapear tudo isso aqui pra não esquecer então é nome senha é nome e-mail né nome e-mail senha telefone e btn botão botão se for fazer em português eu vou colocar todas essas coisas aqui num comentário pra gente não perder nada disso aqui e aí eu vou fazer uma função aqui porque preenche forms por que não? porque simplifica a minha vida então vamos lá def preenche form legal eu preciso do browser do nome do e-mail da senha e do telefone e-t telefone minha casa legal então a gente vai pegar o browser já vamos fazer tudo de uma vez por que não? então browser.find element by name e aí isso aqui vai se repetir uma, duas, três, quatro, cinco vezes uma, duas, três, quatro, cinco vezes legal aqui a gente coloca aspas fecha aspas e aqui a gente vai pegar nome aqui a gente vai pegar e-mail aqui a gente vai pegar senha senha aqui a gente vai pegar telefone e aqui a gente vai pegar b btn opa btn legal aqui no btn a gente dá um clique e aqui a gente tem que mandar vários send keys pra cá eu vou diminuir um pouquinho a fonte acho que vai ficar ok então ponto send keys vamos simplificar a vida aqui opa ponto send keys então aí o que vai mandar dentro de cada um é específico nome como qual era a pergunta como podemos chamar você pode me chamar de Eduardo qual é o seu e-mail Eduardo? dudu arroba arroba du.edu qual é a sua senha? a minha senha vai ser uma senha muito segura vai ser q1w2e3r4 e qual é o meu telefone? meu telefone é 987654321 e a gente dá um ponto clique aí você vai falar bom por que a gente colocou os valores aqui? porque não sei também não era isso que a função queria mas a gente pode fazer isso aqui peraí acho que aqui desse lado vai ficar mais fácil aqui 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 dá um end volta um peraí me confundo todo com esses múltiplos cursores aqui um dia ainda vou dominar essa tecnologia aqui legal a gente pode deletar tudo aqui e aqui colocar direto o nome aqui é e-mail porque autocompletei é legal eu gosto de deixar os erros porque vocês se divertem depois rindo de mim porque eu também erro e faz parte do aprendizado então preenche form aqui eu copiei todas as coisas porque eu sou maroto aqui e eu tenho todas as strings que eu preciso aqui eu vou mandar um firefox vírgula e a função que eu vou chamar aqui é o preenche form então preenche form disso tudo aqui aí a gente vem aqui e dá um tab maneiro a gente vem volta aqui dá tudo aqui no final dá uma vírgula e a gente fecha aqui pra ficar tudo bonitinho esqueci alguma vírgula esqueci alguma coisa ah isso aqui precisava identar também legal se tudo der certo a gente vai mandar o nome, e-mail, senha, telefone e o botão pra cá e depois a gente vai aprender que a gente vai apanhar um pouquinho aqui também mais do que eu já apanhei impossível vamos rodar ver o que vai acontecer vamos ver se ele vai preencher tudo não encontrou o elemento legal vou dar um sleep aqui vou importar a biblioteca do tempo from time import sleep e vou dar um sleepão aqui de alguns segundos sleepão é ótimo lembra quando dava skate? dá um flipão aí e vou botar 5 segundos aqui só por desencargo de consciência depois a gente vê o que é melhor pra nossa vida aqui nesse momento 5 segundos é muito tempo né mas ele preencheu tudo legal e clicou inclusive massa eu vou fechar tudo aqui eu vou colocar 2 segundos porque eu acho que vai ser mais legal vou comentar o clique e vamos entender de novo o que tá rolando dentro dessa página aqui antes da gente dar o clique porque alguma coisa vai acontecer aqui legal preencheu tudo interessante e aí uma coisa interessante quando a gente clicar aqui a gente vai lembrar um conceito da aula passada quando eu clicar em enviar olha o que aconteceu com a url aqui eu vou copiar a url pra gente olhar ela lá no editor de texto a url que ele respondeu é essa aqui olha que interessante deixa eu colocar 3 aqui e 3 aqui pra ficar bonitinho a quebra de linha aqui olha que massa o que aconteceu aqui ele criou um interrogação aqui vou aumentar a fonte bastante então ele criou uma interrogação aqui que significa que isso aqui é uma query string então vou deixar um comentário aqui pra vocês do futuro isso aqui é uma query string ou seja é uma string que tem uma busca que tem alguma coisa que tem um valor e tudo vai funcionar legal aqui dentro ah vocês viram minha meia rosinha que bonitinha então aqui dentro a gente tem nome então nome igual a eduardo olha que interessante são os dados que a gente enviou pra ele então nome igual a eduardo e comercial que é que vai continuar mais um dado então do 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 arroba edu tal 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 esse percento 40 aqui é a é o arroba no nos caracteres do browser então aqui tal 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 que a gente pode mandar no url então ele mandou um outro e comercial aí ele mandou a minha senha o meu telefone e aí ele falou que o enviar foi enviado aqui então olha que interessante aqui ele formou uma query string aí você vai falar bom mas como é que eu pego query strings a gente viu isso quando a gente tava conversando sobre navegação lembra então se eu vier aqui e der um firefox ponto url como que vi a url esqueci hum tem os arquivos da aula passada aqui e vocês são marotos né porque vocês tem os códigos aí então em algum lugar aqui tinha como pegar url parse massa então olha aqui browser.current url eduardo mas você esqueceu como pega url não eu só queria mostrar pra vocês que vocês tem guias nas aulas passadas então current url ele me deu essa url gigantescamente esquisita aqui mas aqui eu consigo fazer um check aqui e saber se a url que eu tenho aqui ela é exatamente as coisas que eu mandei na minha função então eu tenho um dado aqui que isso pode me ajudar a fazer a nossa primeira validação pra entender se o form tá funcionando da maneira que deveria funcionar então olha que massa então eu vou fazer isso aqui ser um dicionário aqui olha que interessante então nome é eduardo e-mail é esse dado aqui aqui a minha senha é isso aqui isso aqui é o meu telefone telefone massa eu vou pegar tudo isso aqui e vou transformar numa estrutura de dados que vai ser um dicionário aqui pra simplificar nossa vida então estrutura tinha um nome melhor eduardo talvez tenha um nome melhor e aí eu vou fazer o seguinte eu vou transformar isso num dict vocês lembram dos dicionários dicionários em python são assim em vez do igual a gente troca por esse dois pontos aqui então legal tudo legal e a gente fecha o dicionário aqui e aqui a gente tinha que fazer as chaves entre aspas então colocamos as chaves e aí aqui eu posso chamar tudo pra ele resolver por nomes aqui fala ó arroba estrutura é asterisco asterisco estrutura e ele vai funcionar e agora eu tenho isso salvo e aí pra gente poder validar isso aqui a gente tinha que importar lá do do url lib lá o parse né então from url lib ponto url parse import import o que? lá na aula passada tinha url parse é o url parse aqui e aqui é só parse e a gente pode checar se os dados que a gente enviou são os mesmos dados que a gente recebeu obviamente isso vai dar errado e por que isso vai dar errado? porque os caracteres aqui eles vão vir anotados com a anotação que cabe na url que não é exatamente as mesmas coisas que a gente tem aqui mas funciona então por exemplo como é que a gente vai fazer esse teste aqui então eu vou pegar url parse e vou bater na url do meu firefox que está aqui ponto current url certo e aí aqui eu vou dar um print desse elemento pra gente ver que ele vai retornar uma uma estrutura interessante aqui pra gente que é aquela tupla que tinha query string que a gente tinha os parâmetros e tudo mais vocês lembram disso? que tinha uma coisa que a gente não mexeu lá na query string então ele preencheu tudo e retornou aqui pra gente olha que massa já está aqui então params tal 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 fragmentos vai falar bom mas não fez nada porque a gente não mandou o clique lembra que o clique estava comentado então vamos dar um exit sair daqui e rodar de novo legal aqui olha que massa ele trouxe pra gente toda a query string aqui nome igual a eduardo igual a tal 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 igual a tal 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 se eu pegasse essa estrutura aqui que ele retornou desse esquema aqui em vez de fazer um print dela eu vou colocar aqui por exemplo url parciada que foi basicamente o que a gente aprendeu na outra aula então dessa url parciada eu poderia pegar deixa eu fazer o seguinte vamos executar isso no modo interativo vou diminuir um pouco a fonte porque acho que está grande demais de novo sempre faço isso não sei porquê agora eu fechei o webdriver legal vamos rodar de novo e a gente tem aquela url parciada e a gente tem dentro dela a query string que é essa stringona que a gente tem se a gente pegar isso aqui e a gente mandar um split lembra das coisas que a gente viu na aula do curso de python e der um split por e comercial que é o que cola uma coisa na outra ele já me deu uma lista olha com nome igual a eduardo e-mail tal 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 senha tal 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 e a gente pode bater isso aqui com esse dicionário que a gente tem olha que massa só que quando eu submeti esse form aconteceu uma outra coisa que é mais legal do que parciar isso aqui mas eu queria mostrar para vocês porque o parcer funciona então aqui eu vou voltar na nossa página eu acho que eu fechei ela acredito que fechei legal a gente abre de novo não tem problema é vou deixar no modo interativo para ela ficar aberta quando a gente submete isso aqui aconteceu uma coisa no nosso formulário aqui que é isso aqui resultado então o resultado já está parciado aqui das coisas que a gente enviou isso aqui obviamente está dentro de uma outra div que a gente pode acessar aqui e ver o que tem dentro dela por que não então vou dar mais, 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 mais isso aqui está num componente que eu chamei ele de resultado ou result result aqui ó resultado tem uma div tem um text area e aqui dentro tem esse dicionário exato que a gente queria que foi exatamente a coisa que a gente mandou então a gente pode vir aqui buscar pelo id de resultado olha que interessante juntando as coisas que a gente aprendeu então a gente pode pegar por id do resultado eu vou minimizar pra gente ver então firefox.find element by id e o id que a gente queria era o result e aí dentro desse elemento a gente tem um ponto text que é uma estrutura de um dicionário que a gente consegue validar exatamente os dados que a gente colocou aqui e como é que eu transformo esse json num dicionário eu posso vir aqui from json import loads que é load string então pega essa estrutura aqui pra mim e transforma em uma string massa então eu vou pegar vou dar o loads aqui e vou dar o loads aqui dentro dessa estrutura aí ele falou pra mim ah tem um caractere que eu não consegui decodar aqui dentro hum interessante qual é esse caractere dentro disso aqui tem um caractere que ele não entendeu que é por um exemplo essa aspa simples aqui então se a gente der trocar tudo por aspa dupla olha que que coisa muito louca que a gente vai fazer aqui então ponto então eu vou pegar isso aqui dessa estrutura e vou fazer o seguinte ponto replace a gente estudou tudo isso nas aulas de Python então eu vou dar um replace vou trocar a aspa simples por aspas duplas e agora ele transformou isso num dicionário e a gente pode comparar se o resultado que veio daqui de dentro eu vou copiar isso aqui então esse é o resultado do find element by result replace lá tudo mais eu vou tentar deixar isso aqui de uma maneira mais organizada peraí então aqui a gente tem o texto do resultado então texto resultado e aí desse resultado a gente vai dar um replace pra arrumar ele então resultado arrumado então o texto do resultado arrumado e aí do texto arrumado a gente pode dar um load e a gente pode fazer o nosso esquema de primeiro teste aqui então existe uma palavra reservada em Python que se chama assert que é garanta garanta que uma coisa é igual a outra e ele vai garantir pra mim por exemplo que esse resultado de texto arrumado então dictresult que é o resultado do dicionário então a gente vai ver se esse resultado é igual ao dado que a gente enviou lá em estrutura e se foi igual a gente conseguiu fazer um teste funcionar basicamente a gente jogou pegou o resultado viu o que deu e viu se os dados não match vamos ver o que acontece aqui agora vamos ver se isso dá certo estou muito ansioso pra ver o que vai acontecer aqui tal preencheu enviou e precisou esperar de novo droga vamos dar um slipão por que não um slipão de mais dois segundos aqui slipão de dois segundos e vamos ver o que vai acontecer aqui acho que vai dar tudo certo e eu coloquei no lugar errado porque esse slip tinha que ficar antes dele fazer o parse aqui antes dele procurar esse elemento está vendo que a posição das coisas importa isso é interessante de lembrar agora vai funcionar vai funcionar não deu nenhum erro isso significa que deu certo se ele conseguiu garantir se ele conseguiu garantir é que as coisas funcionam eu não sei porque eu vim pra essa tela não entendi mas ok acho que eu apertei o botão errado e aqui funcionou então significa que essa estrutura é a mesma estrutura que a estrutura que a gente enviou porque elas são iguais isso aqui por exemplo se eu tivesse um assert aqui e falasse que um é igual a zero ele ia reclamar aqui ia chiar com a gente ia brigar conosco então eu vou dar um sem interativo e vou fechar o browser aqui embaixo então firefox.quit e aí depois a gente fica só com esse erro aqui pra olhar o que ele vai falar pra gente tempo preencheu analisou o resultado fechou o browser e deu erro ele falou olha acerte um erro ou seja um é diferente de zero ou seja funcionou deu certo então a nossa estrutura era exatamente o que a gente tinha pedido lá no começo é isso jovens a aula de hoje acabou será ainda temos um exercício pra vocês fazerem que era o exercício de número 5 então tem um exercício pra fazer eu vou abrir a página aqui com vocês porque afinal não estou fazendo nada eu vou abrir aqui eu vou abrir pelo próprio selenium o exercício aqui porque eu estou hacker demais então python from selenium .webdriver import firefox f de firefox então f.get aí eu vou copiar aqui porque vai ser mais rápido né tal 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 vou copiar tudo e depois eu só mudo o que eu precisar mudar aqui embaixo então aqui em VG aula 5 é exercício 5 exercício escrevi certo será que eu não fiz o deploy vou fazer o deploy já volto de novo e eu fiquei 20 minutos pra perceber aqui procurando olhei o código vi onde estava o erro e vi que o erro está na minha mente porque esse é o exercício número 4 e não o número 5 então eu vou abrir de novo aqui porque não exercício 4 aí eu fechei o browser vou abrir de novo aqui tal se eu tivesse acertado o número do exercício a página existiria mas o slide está com typo também então o que temos aqui um formulário igual da aula que a gente tinha agora né então por exemplo posso falar blá 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 arroba blá 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 enviar e aqui a gente viu que tem o resultado aqui a gente vai ter que pegar esse resultado e vai ter que bater com essa url e a gente vai ter que fazer o assert disso aqui então a gente vai ter que pegar o resultado que a gente enviou e ver fazer um match via url então você vai ter que dar um assert daquele tentar organizar o texto da url fazendo replaces e splits e tudo mais pra ver se está igual o da url eu vou copiar o url todo aqui mas vocês já sabem o formato que a url está então tem aquelas coisas todas então a gente vai ter que dar o parse tratar a string e fazer o match dela da string que veio da url com o que tem ali no main do código da página html pra gente ver o que é diabos que podemos fazer para resolver esse grande enigma então está aqui tem esse text área aqui dentro e teremos que fazer o match disso aqui com a url é isso não tem muito mais o que pra onde fugir eu vou arrumar os slides porque tem alguns erros tanto de gramática quanto de números de exercício e a gente se vê então foi um prazer imenso estar aqui com vocês vocês viram que eu me enrolei bastante aqui coisa da mão eu fiz essa aula já faz bastante tempo e aí eu tive que regravar porque por N motivos e então desculpem por isso o que eu queria lembrar vocês era que obviamente tudo isso só está sendo possível por causa da campanha de financiamento coletivo então apoia.se barra live de python e por causa de pessoas como vocês que acreditam que esse projeto pode ir pra frente e pode continuar existindo então está aqui o link espero que vocês possam contribuir e eu vou ficar por aqui mesmo depois de muitos erros atrasos e coisas diferentes minha mão está praticamente boa está bastante frio porque eu estou de toquinha e aqui estão ok se você já viu esse vídeo apoia a live de python aqui minhas redes sociais se inscreva no canal se você não for inscrito e é isso aí acho que os erros fazem parte pra gente brincar e se divertir então valeu até a próxima